Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui mostramos as raízes do povo brasileiro, suas histórias e seus costumes. No filme de hoje vamos conhecer o trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo em assentamentos da reforma agrária no estado de Goiás. A visão dos assentados sobre o seu papel no campo, o resgate de sua cultura, a valorização das vivências desses agricultores e uma homenagem a Zé Porfírio, primeiro deputado camponês que se destacou na luta pela terra na região. Foi líder da revolta de Formoso ou Revolta de Trombas e morto pela ditadura militar. O vídeo é resultado de uma parceria entre a Embrapa Arroz e Feijão de Santo Antônio de Goiás, o INCRA de Goiás e a Embrapa Informação Tecnológica de Brasília. Quebrou a língua, vamos ver. Música 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 Um recanto feliz. Assim é considerado o pedaço abençoado de terra onde, com a labuta diária, o pequeno produtor planta e colhe o alimento necessário à manutenção de sua família. O importante é a gente chegar naquele dia que você vai no mercado buscar simplesmente um pouco de açúcar, produzir até a sua rapadura. A gente ir na cidade buscar o pagamento do leite, né? E o mínimo possível a gente comprar lá. Eu te falo pra você, lá em casa é pouca coisa que eu compro, o resto tudo tirar lá de dentro. Música Ser dono de um pedaço de terra é o sonho de muitos. No estado de Goiás, a tentativa de realização desse sonho tem uma marcante história de muita luta e conflitos. Um interesse muito grande pelas terras da região veio com a abertura da rodovia Belém-Brasília. Os pequenos proprietários e os índios da tribo Avá Canoeiro perderam espaço e houve uma grande concentração de terras nas mãos de poucos. Aqui era fazenda, fazenda muito grande, de uma meia dúzia só de fazendeiro, que o pessoal chamava-se grileiro na época. No município de Trombas, norte do estado de Goiás, na década de 50, começou uma reivindicação de reforma desse modelo. Houve uma grande revolta contra os grileiros de terra, a conhecida Revolta Camponesa, liderada por José Porfírio de Souza. A luta do José Porfírio foi muito importante para Trombas hoje, que todo mundo ainda tem um pouco daqueles poceiros, que existe ainda a posse. Aquele direito de posse que eles adquiriram é poucos que tem, mas foi muito importante o trabalho dele. José Porfírio entra para a história como o primeiro camponês a ser eleito deputado estadual. Foi caçado e preso pelo regime militar. Ao sair da prisão, desapareceu no caminho de casa e hoje é considerado como o desaparecido político do país. A luta do José Porfírio serve hoje ainda, eu considero que serve hoje, para esse trabalho da reforma agrária, em prol dos poceiros, das pessoas da classe mais baixa. Para cada um deles ter o direito num pedaço de terra. Hoje, a luta dos camponeses em todo o Brasil não é só por melhor distribuição e posse da terra. São consideradas também as condições sociais do pequeno produtor rural e a sobrevivência sustentável na terra, com destaque para a questão ecológica e orgânica de produção. Trabalho que já está sendo desenvolvido pelo convênio firmado entre a Embrapa, Arroz e Feijão, a FAPED, Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento e o INCRA de Goiás. Essa é a semente que é almejarmos semear. Até então, o INCRA Goiás, mesmo com um bom relacionamento com os órgãos institucionais ligados ao meio rural, não tinha a possibilidade de celebrar este convênio. Até então, dado mesmo como impossível. Hoje, a sua efetiva realização, já nos módulos de capacitação e com a parte sequencial de trabalho diretamente nos polos, levando ao pequeno agricultor, levando ao assentado, aos filhos de assentado, a tecnologia até então, tão distante, entendida mesmo como impossível, já não é mais um sonho, é uma realidade. O convênio busca melhoria e conservação de solos nas propriedades dos assentados da Reforma Agrária e quilombolas do Estado. Esse rapaz aqui, ó, chegou aqui um dia e deu um chute na terra. Pegou meu coração, pegou tudo, porque eu achei doído, mas foi um choque. Aí, a partir daquele dia, começou a trabalhar sério. Fez curva, igual você viu aí. Enxadão, brabo. Ainda mediu na mangueira. Aí, a gente começou a trabalhar com orgânico, jogou cama de frango, esterco, aí calcariou. A partir daquele chute, aí a gente, né, deu um choque. Aí, a gente começou a seguir um rumo aí e a gente está esperançoso de vencer aqui dentro aqui. Mesmo a terra sendo fraca, a gente vai provar que funciona, né? Essa ave é do tempo do meu bisavô. Ela é para ter uns 200 anos. E aqui nessa área aqui, ó, tinha um pomar muito frutificado, muito frutificado, e hoje não existe mais. Será que é por causa do cansaço da terra? Ou é por causa das doenças que existem hoje? Podem ser as duas coisas, mas está confirmado que o solo onde o seu epaminondas cultiva chegou ao limite da fertilidade. Com a ajuda de um enxadão, pode-se perceber o quanto o solo está compactado pelo uso contínuo de um só tipo de cultivo e, às vezes, de lâminas aradoras. Mas, como pretende o convênio, já está havendo maior consciência das necessidades da natureza, como a redução do uso de produtos químicos e aumento gradativo do controle natural de pragas e doenças nas culturas. Uma das formas de controle natural de pragas, já usadas pelos produtores, é a vespinha tricograma que combate a lagarta do cartucho do milho. Toda vida eu conheço o estrago da lagarta, porque eu planto lavoura, eu planto lavoura, desde a idade de 14 anos, eu mexo com a lavoura no município de Jaraguá. Eu conhecia o estrago da lagarta, sim. A vespinha, agora, que eu passei a conhecer, agora, agora em diante, esse ano. O controle é feito com a distribuição dos ovos da vespinha na lavoura. Os ovos são adquiridos colados em cartelas. As cartelas são recortadas para melhor distribuição. Quando adultas, as vespinhas colocam os ovos no interior dos ovos da lagarta do cartucho e as larvas vão se desenvolver a partir dos nutrientes encontrados nesses ovos. A diferença é que eu vi, primeiro, era tudo furado, espiga tudo furada. E hoje nós estamos controlando pelas vespinhas que o Cebrae trouxe para nós aqui, mas lembrar, nós estamos controlando com as vespinhas. Aos poucos, cada uma das diversas ações para a melhoria do solo e da produtividade deverá ser adotada pelo produtor. Entre elas, uma rapidamente aceita foi a da associação de plantas, como podemos ver aqui, banana, feijão, quiabo, milho, guariroba, abóbora, tudo misturado. A técnica do plantio direto sobre a palhada de outra cultura, ou do roçado, que traz benefícios econômicos e é muito importante para o solo, pois aduba, oxigena e mantém a umidade, teve um pouco mais de resistência. Para aceitá-la, alguns produtores agiram como São Tomé, tiveram de ver para crer. Eu duvidei mesmo. Como era, só para no meio de mato? Para plantar no meio de um mato, um sujerel daquilo aí, tudo cheio de buraco, de turrão. E nós fomos correndo nos lugares e bater, matar, bater no meio de turrão, que foi agachando. Mas do remédio que nós passou, pudreceu as raízes, né? E foi igualando a terra. Foi igualando, aí nós passou a inchada. Aí ele começou a controlar. E agora está... Agora já está bonito, quebrou a língua. Olha o arroz que está aí, lindo, né? Eu, para mim, não precisa de outro melhor, não. E dando mais igual esse aí, está bom. Graças a Deus, está bom. É importante também fazer a rotação de culturas. Ou seja, mudar sempre o cultivo no talhão. E isso evita que doenças e pragas se prolonguem na lavoura. A adubação verde com o cultivo de leguminosas, como a mucuna, a crotalária, o feijão guandu e o feijão de porco, é outra prática incentivada. Essas leguminosas também trazem benefícios, como o fornecimento de nitrogênio e matéria orgânica, o arejamento e a conservação da umidade do solo, a diminuição do uso de produtos químicos, o controle de plantas invasoras e a melhoria do solo. A princípio, a Embrapa doa as sementes das leguminosas produzidas e testadas em seu campo experimental em Goiânia com o objetivo de melhor atender aos agricultores. A partir daí, cada produtor vai produzir a sua própria semente. Através da Embrapa também, esse aqui, da Acostec, Embrapa, Mucuna, cinza, nós temos da preta, nós temos a crotalária, nós temos o feijão guandu, o calopogônia, aquele feijão de porco, tudo isso, macasso, tudo isso para ajudar no adubo verde. O produtor deve ainda preocupar-se com a produção de sementes das culturas em geral e com a melhoria da qualidade das sementes de cultivares tradicionais. Nós plantamos mais para tirar a semente, né? Para continuar a plantar, por mais uns anos, mais uns três anos, mas ela vai servir para mais três anos, a semente, né? A gente seleciona ela agora, dibuia essa parte, aproveita a sua almeia e espiga e faz a nova semente para o próximo ano. E essa semente vai servir para o senhor e para os vizinhos? Aí que alguém mais que precisar, que achar que vai ser bom, vai servir para mais gente, né? Servir para os vizinhos, a gente vai distribuir ela aí. E como é que se dá essa troca? Aí a gente troca um pelo outro, a semente pelo grão, para distribuir a semente. Se tiver uma margem de lucro, não tem problema, né? Se tiver, não tem problema também. Outras tecnologias sustentáveis, como a recuperação de matas ciliares e de pastagens degradadas, também são ações do convênio. Áreas como essa, formadas de braqueárias decúmbens, há 20 anos, e utilizada por gado de leite e a falta de reposição de nutrientes, têm acarretado o processo de degradação de pastagem. Sendo assim, existem algumas alternativas para a recuperação delas. Uma delas é a utilização das leguminosas forrageiras para a recuperação de pastagens tropicais. Essa leguminosa, introduzida nesse caso, como vocês podem ver, é o estilosante guianense cultivar mineirão. Ela foi introduzida aqui, junto com a braquiária, e a partir daí, com a pastagem formada e estabelecida, com o uso, principalmente na época da seca, podemos diminuir o custo de produção, e além do fato de, para o pequeno produtor, serve também como uma produção de sementes, devido a ser uma semente hoje muito procurada no mercado. O uso dessas tecnologias tem muita importância para o meio ambiente, pois, além do restabelecimento da biodiversidade, ajuda a conservar os mananciais e cursos d'água, que com o solo, formam a base de sustentação das atividades no campo. A milho melhorou tanto que os passos, os periquitos, estão vindo para comer o milho. Eles acharam bem melhor, até eles sentiam a diferença. Para dar suporte aos produtores na implantação do convênio, estão sendo propiciados momentos de trocas de saberes por intermédio de cursos de capacitação. 200 técnicos do INCRA, SEBRAE e COSTEC, que prestam assistência técnica nos assentamentos do INCRA de Goiás, foram capacitados em preservação do cerrado e dos recursos naturais, e em manejos agropecuários. Até o final do convênio, outros 3.200 líderes comunitários e monitores serão capacitados. É muito importante para nós o trabalho desse convênio, de estar capacitando as pessoas dos assentamentos, das comunidades, que a gente vai aprendendo cada dia mais a lidar com o cerrado, proteger o cerrado, e também trazer, fazer algumas coisas que a gente tem perdido, a gente está recuperando isso aí, né, dentro desse convênio, que a gente, cada dia que passa, a gente está, já no segundo módulo, a gente vai cada vez mais capacitado. Eu acho que isso é fundamental para a minha comunidade, e chegar lá e estar desenvolvendo esse serviço que a gente está aprendendo aqui. A gente não sabia que a gente podia plantar um pé de piqui, por exemplo, e gastar aí de sete anos, e a gente falar, pô, plantar um pé de piqui, e daqui a sete anos eu não vou ver esse piqui dar fruto. E a gente desenvolve um trabalho que pode estar dando fruto com o ano, então isso aí para a gente é de fundamental importância, de a gente não estar só em plantar nessa comunidade da gente, mas sim nas outras comunidades também. Treinamento é muito importante, não só para o produtor rural, mas principalmente para os técnicos que aqui estão, melhorando os seus conhecimentos, e terão condições de, quando chegar lá nos assentamentos de reforma agrária, transferir essa tecnologia que foi aqui adquirida em condições muito melhor do que vinha dando assistência antigamente. Então o desafio maior nosso é construir alternativas entre pesquisas e a cultura também do produtor que seja preservado, para se possa, a capacitação, entrar no processo ensino-aprendizagem. Esse é o desafio que o convênio se propõe. E ele vem para melhorar, para garantir a qualidade da assistência técnica, de sair do modelo dos pacotes importados, que o técnico detém o saber, o produtor vai receber esse saber. E a gente sabe que isso não acontece. Se o processo de ensino-aprendizagem for construído, no processo educacional de vinha de mão dupla, realmente vai garantir que a gente realmente obtenha êxito. E a questão também é a viabilidade econômica para o projeto de reforma agrária. Que o que a gente percebe é que se tem uns modelos de elaborar o projeto para captação de recursos. E não há um acompanhamento técnico para garantir a produtividade. Boa tarde. De volta à propriedade do Sr. Epaminondas, podemos perceber as melhorias com a aplicação de algumas dessas técnicas. O solo, que antes era compactado, agora está arejado e fofo. O resultado foi muito melhor que o esperado, com uma produção de milho sete vezes maior que a anterior. Quero mostrar que esse milho aqui, esse milho mais baixo aqui, mais pequenininho, caído, mais feirinho, é um milho plantado igual nós plantamos toda a vida, sem nenhuma teca nenhuma. Só mesmo é o nosso plantio. E esse milho daqui é um milho já plantado com a orientação da Embrapa, porque é um milho, você pode ver que tem um milho mais alto, um milho melhor, espiga melhor, e não está caído, está mais resistente. Então é que vocês estão vendo aqui o resultado, né, de um trabalho feito aqui na minha propriedade. Foi um milho que foi produzido pela Embrapa, só trouxeram a semente para mim. É um milho bonito, que está aqui expressivo, aqui para todo mundo ver, e eu tenho certeza que na próxima safra vai ter melhoramento, porque eu vou trabalhar com o adubo verde aqui, né, que é a mucuna. A satisfação do produtor é o retorno esperado pelo convênio. É prova de um trabalho que está dando certo. Trabalho direcionado à sustentabilidade e segurança alimentar, ou seja, que preserve o ambiente e garanta a produção e consumo de alimentos de qualidade e na quantidade adequada às necessidades básicas do cidadão. Mas tão importante quanto a criação e a aceitação de um novo modelo de cultivo é o respeito às tradições e à cultura do povo e às suas formas de trabalho. Os assentados da reforma agrária desenvolvem trabalhos em multirão para a execução de determinadas tarefas, um ajudando o outro e todos se ajudando. Em alguns casos, o trabalho é comunitário. Sim, nós decidimos, antes de começar a época de prantil, formamos um grupo, quem tem interesse em entrar, trabalhar com nós, está aberto para quem quiser trabalhar. Bom, quando nós ir à vez e vai trabalhar, aí com os outros de vindo, é o coordenador. Aí ele vem e fala, ó, tal dia, avisa fulano, ciclante, que nós vamos capinar a roça assim e assim. Aí nós vem e faz aquele serviço, terminou aquilo, nós já passamos para outro e até terminar. A senhora vem na roça também, ajuda a quebrar o milho? Ajuda. Aqui nós todas as mulheres ajudam. Os homens não podem pegar, as mulheres vão e buscam fazer. Explica, milho verde, né? Não quer ser, mas aí pode pensar que é ser. É, não é verde, aí o milho vai ser seco, não quer, só quer porque está tomando galinha. Na hora de debulhar o milho, a senhora ajuda também? Não, nunca ajudei ainda não, mas ficou preciso, né? A gente ajuda. Fala o trabalho das pimentas aí. A pimenta é o que passa é o saco, mas o que está mexendo com as pimentas? Mas não para não, o que planta, colhe, gente. O que acha que melhorou a sua renda? Muito bom o projeto. De qualquer forma, melhorou. Eu não dedico assim o dia inteiro a isso. Tem muitas outras coisas para fazer. Isso é uma renda que vem fomentar outras, né? E assim a gente vai tocando. Está muito bom o projeto. A gente espera, assim, que não fica só dependente de nós, enquanto vocês estiverem aqui. Se vocês têm um projeto bom lá, que vê que dá certo, vem cá, né? Traz para nós aqui, que nós vamos sentar com nós, vamos discutir, ver se nós... E talvez não venha na nossa mente um projeto bom aqui, a não ser o milho, o arroz, né? Essa troca de sabedoria e das tradições regionais integra e dá oportunidade ao trabalho das mulheres dos assentamentos e garante uma fonte alternativa de geração de renda. Permite ainda o resgate das tradições com trabalhos artesanais de produtos da região, como bolsas, colares e brincos. Esse aqui é uma coisa que a gente faz e que ele dá uma renda, uma renda livre por mês, que dá para manter, assim, despesa de casa, viajar igual eu viajo para fora para vender, a gente faz a despesa da viagem e o que sobra dá para manter, dá para se manter. Tanto eu como o André, que é o outro artesão, a gente trabalha de sociedade. Há a fabricação de móveis confeccionados com madeiras retiradas da formação do lago Serra da Mesa e das receitas de bolos e biscoitos, tradição preservada com muito orgulho. Mãe passando para a filha, hoje eu estou aqui na casa da minha filha passando para ela também, né? É isso aí. A gente é assim mesmo. A cultura de um povo é medida também pela musicalidade, como vemos ao longo deste vídeo, com os cantos e toques que exaltam as belezas do campo. Pela espontaneidade e criatividade, como é o caso de João Viola. Sozinho, no alto da serra, ele busca na confecção de cordas com a folha do buriti e no som do violão uma forma de aproveitar as horas vagas. Pelas manifestações religiosas tão marcantes para o povo goiano como a congada, a folia de reis, entre outras. E pelas histórias passadas, de geração em geração, como a história da morte de Chico Mineiro. Aqui era a ruína do Ouro Fino. Aqui é a igreja do Ouro Fino, que se lembrava a missa. Tinha muita... Juntava muita gente. Tinha leilhão também, aqui na igreja. E juntava goiadeiro, posava aqui no laigo também. Vinha os goiadeiro. E tinha muita casa de goiadeiro posar aqui, ó. E aqui foi que morreu o Chico Mineiro. Saiu a baleada daqui de uma festa do Ouro Fino. O seu baleado foi morrer de trás daquela serra lá. Tem a cruz dele lá. Mesmo que haja controvérsias. Por volta de 1922, Chico Mineiro, vindo de Minas Gerais, de Patos de Minas, para o sertão de Goiás, fugindo de crimes cometidos por lá, aqui ele parou. Aqui era um povoado. Esse povoado se chamava Água Quente. é justamente no sertão de Goiás, no município de Niquelândia. E ele comprava gado em toda a região. E aqui era o local dele pastorear, dele descansar esse gado até que os boiadeiros viessem de São Paulo, Franca, Barretos, viessem também de Santa Rita de Cássia, Minas Gerais, para comprar o gado que ele adquiria aqui. E ele era bom para tocar viola, tinha um poder aquisitivo bom, também relativamente bom. Mas só que as pessoas que moravam por aqui, a grande maioria eram humildes. Aí ele comprava uma quantidade de cabeças de gado, pagava só um pouco. E ele ficava sexualmente, induzia sexualmente as filhas dos humildes fazendeiros por aqui. O dia que ele fez isso, com um cidadão de vergonha, aí ele infelizmente chegou a ser assassinado aqui nesse povoado por um garimpeiro, o nome de Popiro, justamente a mandado do dono, pelo pai da moça, que na verdade se sentiu desonrado por isso. Então isso aconteceu no dia 16 de junho de 1926, aqui próximo a essa casa que era um povoado e a sepultura dele está bem próxima aqui em Niquelândia, que era antigamente sertão de Goiás, esse município que hoje é o maior em extensão geográfica do estado. Controvérsias à parte, valorizemos mais o encanto desse povo que com simplicidade cultiva a terra para o sustento de sua família, que com simpatia aceita os ensinamentos de como valorizar cada vez mais o equilíbrio entre o homem e a natureza e com carisma reúne todos os ingredientes para ser feliz. Eu sou muito feliz, eu gosto muito de cantar, sabe? Às vezes eu acordo de manhã cantando, para mim, ser feliz, o importante é ser feliz. Você não viu a minha amiga pedindo aqui para me cantar? Porque elas gostam. Tu que não tiveste a felicidade Deixe a cidade Vem conhecer Meu ser tão querido Meu reino encantado Meu berço adorado Que me viu nascer Minha alma depressa Não fique pensando Estou te esperando Para demonstrar Vou mostrar o lindo Luzio de águas claras E a beleza rara Do nosso luar Quando a lua nasce Por detrás da mata Fica a cor de prata Imensidão Então fico Horas e horas Olhando A lua banhando Lá no liberão Muito não importa Com este luar E lembra de olhar O lua na serra Mas esses não vivem Tão seres humanos Estão vegetando Em cima da terra Para saber mais sobre as políticas públicas para a reforma agrária e agricultura familiar Acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário O endereço é www.mda.gov.br Obrigado pela sua companhia E até semana que vem Tchau 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 Tchau